E aí pessoal, aqui é o Jonatha, hoje a gente vai falar sobre fragmentos de acorde Por exemplo, tem uma cadência em Ré, Lá, Si menor e Sol A gente tem que tocar diferente do violão, do teclado, do instrumento que estiver acompanhando lá Você tem que ter um jeito que não fique tocando igual assim, acorde cheio Você não tá tocando violão, pelo amor de Deus Então hoje eu vou te passar fragmentos pra você diferenciar a guitarra do violão Ou um violão de outro violão, a guitarra do teclado Pra você destacar seu instrumento ali dentro da banda Gente, quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link no comentário fixado Ou na minha bio, no meu perfil aí do meu perfil É só você correr lá, clica, já cai no meu WhatsApp e eu te explico como é que funciona Eu tenho um método de toca de ouvido, eu tenho um método pra você improvisar na guitarra Pra você sair do zero, quer aprender a tocar guitarra ou violão Vem estudar comigo, harmonização e muito mais Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos pro vídeo Fragmento de acorde, o que é esse fragmento? Você vai pegar uma parte desse acorde Por exemplo, a música tá lá, Ré Pronto, eu sei que o acorde é de Ré Quais são as notas que formam o acorde de Ré? Você vem, tem aqui O Lá Tem o Ré E tem o Fácio Unido Então, onde é que eu posso acessar esse Lá, esse Fácio Unido E esse Ré de uma região diferente do instrumento, mais agudo Diferente do que a pessoa lá tá tocando Por exemplo, a pessoa tá tocando o Ré Onde é que eu vou achar essas mesmas notas de uma forma diferente? A gente pode fazer só isso aqui Ré Presta bem atenção aqui Achei o Ré E achei o Ré Achei o Lá Se eu quiser, eu não preciso nem botar o Fácio Unido Eu posso fazer o mesmo Ré de novo aqui Só o Ré e o Lá Só isso Isso aqui já substituiria o Ré Só isso, gente Depois a música vai pra um Lá Quais as notas que formam o Lá? A gente pensa Vamos raciocinar, gente A gente tem que estudar, sim Pra gente entender o que tá fazendo Vamos lá Quais as notas que formam o Lá? Você tem aqui Você vem Lá A terça Maior Que é o Dó Sinido E você tem o Mi A tríade Como é que a gente pode deixar essa nota mais aguda? A gente pode pensar aqui Aqui embaixo Já tem o Ré aqui Aí vai pro Lá A tríade A tríade igual ao de Ré Só que aqui Já ficou diferente Se você quiser Pra ficar mais bonito Pra não ficar um negócio Essa tríade Você pode colocar essa notinha aqui O Mi Repetir o Mi aqui embaixo Aí fica Como é que eu vou fazer agora o Si menor? Vamos lá A gente tem o Si menor aqui Tem o Si menor aqui Como é que a gente forma esse Si menor? Si Ré E tem o Fá sustenido aqui Como é que eu vou diferenciar isso? Eu pego esse Fá Só aqui Já dá pra tocar assim Só que o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse Fá sustenido E vou jogar pro Lá aqui Fica lindo O Sétimo O Sétimo O Sétimo Aí eu vou tocar Si Ré E Lá Então ficou Agora o Sol, gente O Sol a gente vai fazer assim Pesta minha atenção Olha que Sol lindo Vai pegar o Ré Que tá aqui Vai fazer uma pestaninha aqui Na casa Na casa 2 Coloca a notinha Ré E coloca o Sol Aí fica o Sol Com o Nona Sol com o Nona E o Sétimo Sol com o Sétimo Fica lindo Isso pra substituir o Sol Aí ficou Se quiser deixar esse Sol mais agudo Você pode fazer isso aqui Ou assim Igual o Lá que eu ensinei É a mesma coisa Você usa as duas opções Vamos ver com a base agora Ó o Ré Lá Si menor Sol Ré Vamos fazer o Sol Das duas opções Se quiser eu posso ficar aqui Só nessa brincadeira A música inteira Ó o Ré Aqui embaixo Ó lá Si menor Sol Gente Pense dessa forma E pare de tocar igual o violão Pense na formação do acorde Que a base tá fazendo Por isso você tem que estudar a formação de acorde E procure essas notas Numa parte mais aguda É só procurar a nota que você quer Por exemplo Eu sei o acorde de Dó Dó Aí vem Mi Sol Onde é que eu tenho um Dó Mi Sol Eu tenho aqui o Dó Mi Sol Aqui eu tenho de novo Dó Mi Eu tenho aqui também Então comece a procurar Essas notas no braço De uma parte mais aguda E use sua criatividade É assim que os grandes guitarristas fazem Pra tá tocando o chip Tocando outros estilos Pra tá se diferenciando Na hora de destacar sua guitarra na banda Se você ficar tocando igual o violão Igual o teclado Tudo cheio Tocando baixo e tudo Vai embolar tudo aí E você não vai ter um destaque na banda Vai parecer que você tá tocando violão Então essa é mais uma aula pra você aí Que Deus abençoe a sua vida Já me segue aí gente Muita gente não tá me seguindo Então me segue Quer saber como são minhas aulas Tem um link no comentário fixado Ou na minha bio No meu perfil Você clica aí no meu perfil Vai lá Tem um link lá Você clica aí no meu WhatsApp E eu vou te explicar como é que funcionam minhas aulas Valeu Até o próximo vídeo Yô Tchau!